E eu vou te levar aonde canta sabia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina E com o cheiro do mar Do vento vindo nas colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Eu sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver E tudo pra eu e você E lá tem um riacho para a gente se banhar E pega peixe e nada junto E até vadia Quando for de noite nos acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois eu sou seu cobertor Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver E tudo pra eu e você Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol a lutar